Música Fala pros gamers youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo E dessa vez aqui pra mais um vídeo de perseguição 2 Exatamente o nosso sétimo episódio E bom galera, no episódio anterior basicamente o que a gente fez Nós construímos aquele galinheiro tão lindo de se ver Que tem umas galinhas ali Não, se fosse um galinheiro e não tivesse galinha eu acho meio difícil né gente Mas já tem aqui alguns ovinhos Meu Deus do céu, quanto ovo É hoje que a gente tá rico, vamos vender ovo gente Mas eu já vou spawnar mais aqui Pra ver se a gente consegue mais algumas galinhas Que quanto mais melhor né Que daí vamos ter bastantes galinhazinhas Opa, nossa mano, elas botam muito ovo Caraca Senhora galinha, você pode sair daqui assim? Obrigado, é nós, tamo junto Mas bom, eu quero botar agora aqui no nosso cantinho dos inscritos As duas pessoas de hoje A primeira foi basicamente quem? O Matheus, Matheus Play Ele me desenhou, que ficou muito legal Parãn, dá só uma olhada no desenho Ficou muito fera né Ele escreveu TG na camisa que significa Thumber Game Nosso próximo desenho é do Nerd José Nerd José Ele fez a minha skin assim Um local muito da hora Ele fez até um coraçãozinho lá pra mim É nós, tamo junto cara E eu fiquei muito fofinho de panda Curti demais Mas vocês lembram do nosso combinado de viajar? Sim, eu já arrumei né A nossa querida mochilinha Dá só uma olhada Já tá tudo prontinho com as nossas armaduras Com as madeiras, com as comidas Tudo que a gente vai precisar pra sobreviver Hum, meu Deus do céu Vamos lá Ah Oi Maria, você tá mutada Ah não, que droga Vai de novo, vai de novo Ah Ah, eu vim ser sua vizinha Minha vizinha? Quer dizer que agora eu tenho vizinha O que você pretende fazer aqui? Ah, eu vou te ajudar a explorar esse mundo né Que tá gigante Nossa, mas você chegou na hora certa Porque eu tô indo viajar agora Maria Tô indo viajar Nossa, então vamos lá, vamos juntos Vamos junto mesmo Ó, você precisa só pegar alguns itens né Que tem aqui no baú já certinho Pega alguns irons Hum, você pode tá fazendo uma espada pra você Eu tenho um stick aqui ó Faz aí a espadinha boladora da vida E bora viajar pra explorar essas dungeons que tem por aí Deve estar da hora hein Ô Maria, eu peguei aqui alguns ovos no baú né Porque você tá ligado que eu tenho um galinheiro aqui Você pode usar ele de boa Mas me forneça ovos de galinha Entendeu? O preço é o fornecimento dos ovos da galinha Mas ok, vamos lá Vou spawnar aqui Caraca Tá, eu vou levar madeira comigo Você acredita que as galinhas já botaram mais 200 ovos aqui? Meu Deus Nossa, eu tenho que te mostrar uma coisa Que eu acho que você ainda não conhece Maria Você ainda não conhece Eu tenho um panda na série Tenho um panda Sério? Sério, tenho um panda Ah, eu tô com fome Eu preciso de comida Ah, pega aqui alguns morangos pra você Ah, muito obrigada De nada Depois a gente acerta ali com os diamantes Vem cá Bom, esse é o nosso querido Fonsinho Olha que lindo, gente Ai, eu bati Fonsinho Vem cá Fonsinho Coitado dele, gente Socorro Serelé Parece uma cabritinha A cabritinha do Fonsinho Pronto A Fonsinho está bem Maria Vamos lá Você já fez sua espada Já fez tudo, né Então vamos partir pra É, eu só tenho uma espada Ah, tá ótimo Vamos partir pra explorar Qualquer coisa eu te empresto minha armadura Porque eu tenho uma de diamante reserva Queria dizer nada não Nossa Tá ostentando diamante então, né Tô ostentando aqui tudo Você não faz ideia Tô ostentando demais Nossa, aqui tem uns passarinhos doidos Bom Maria Eu conheço uma área aqui Que parece que tem muita, muita dungeon mesmo Aí nós vai lá explorar, né Nós vai explorar mesmo Bom, Maria Este é o lugar Que nós vamos explorar Tem muita ravina Tem tipo Muita caverna É absurdo Tem até dungeon Foi aqui que eu consegui Minha armadura de diamante completa Só pra você ter uma ideia Caraca Bom Aqui Eu tava dando uma olhada E eu já encontrei Uma caverninha básica Vamos dar uma explorada Por aqui então Uou Bora, bora Eita Você viu o que que tá acontecendo aqui? Tá pingando assim a água What the fuck, man? Ogumelo, mano Eita Ah, boa Tirou a luz aqui Mas é que eu achei assim, né Que dava pra pegar ele Já ia fazer uma plantação Ah, claro Prantação Uma plantação Oxente Nossa Não, pera Olha o tamanho desse cogumelo, Maria Eu vi, mano Parece mais uma planta gigante Mano, você fica tirando a luz Tira a luz não é legal Tem escuridão Mas é que eu tô com night vision Eu vou te bater também Eu tô com night vision Eu não tô com night vision Eu não tô É porque você não tá com night vision Porque você não tem uma mochilinha Do morcego Senhor amado Aqui tem muito minério Mano, eu não tô achando nada, velho Só tem cooper Essas coisas assim Que a gente nem vai usar muito Thumb, me ajuda Pelo amor de Deus, Thumb Nossa Ele tem flecha explosiva Eu sei, cara Tá falando central aqui A gente tem que achar coisa pra armadura Que vai nos ajudar pra caramba Tem uns creeper atrás de você Ai, ai Jesus Aqui tem muito mais Vou pegar tudo Porque minério, tá ligado Não é uma coisa que a gente pode estar desperdiçando na vida Thumb, cadê tu, querida? Tô aqui dando uma volta pela ravina Pra ver se eu encontro umas coisas boas Ó, esse minério de osso aqui também O osso é interessante pra gente crescer a nossa plantação Ó O quê? Caí aqui Nossa, quanto Bom, esse é o nosso primeiro dia de exploração, né? Eu tô aqui com a minha mochilinha e tal Você precisa pelo menos sair daqui full iron Eu já tenho Eu já fiz escoteira Entendeu? Eu já fui escoteira Hum Tá chique É, pois é, mano Sou Sou um hardcore Encontrei um minério azul aqui Ele é novo pra... Pô, quase caiu na lava É um shiny oil, né? Oxi, parece diamante Um ferro zorro Meu Deus, encontrei até ouro aqui É hoje que eu saí Ah, só tem um ouro Sacanagem Mas, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esqueça de velhar o vídeo com gostei Que é muito importante pro canal Nós continuamos a nossa exploração No próximo episódio, beleza? Então é isso Até o próximo vídeo E eu fui Tchau Dá tchau, Maria Tchau Uh Tchau Tchau